Ó, tem um kit. Que? Que voz essa? Minha voz cara, to tocando de roupa. Alvinho os esquilos? Alvinho o que cara? É o cara chapadão. Cara, você ta drogadão? To trocando a minha roupa aqui cara, deixa eu. Oxi, foi massa, queria levar uma mula. Quer levar o que? Só queria tirar uma mula. Múmia? Essas máscaras feias aqui. É inspirado na tua família safado. Ae. Como é que faz pra trocar de roupa aqui? Eu tenho roupa no inventário mano. Pera ai, deixa eu botar o manto do cruzeiro aqui. Sai dai cara, sai dai. Escreve ai, barra roupas. To ensinando novato, meu Deus do céu. Colocou ai, barra roupas? Ó cara, colocou ou não colocou? Coloquei, coloquei, coloquei. Espaço pelado. Ai vai tirar tudo, vai ficar só cueca. Ai ó. Ae. E esse bigodinho ai no meio da do peito ai? Alguém deu uma conversada no céu? A picadilha de maloqueiro. Ah, entendi. Eu to botando o manto do cruzeiro aqui, meu truta. Pra eu ficar daquele jeito cara, rebaixado. Só cruzeirense, mas fazer o que né? E ai cara, como é que eu arrumo o dinheiro aqui mano? Pra vocês verem trabalhando, que é maluta. Cara, eu curto fazer roubo. Ixi, como é que rouba na parada aqui? Tô duro, não tenho arma, não tenho faca. Pera, o que que você me perguntou, truta? Eu perguntei como é que arrumo o dinheiro ai que vocês verem trabalhando. Você ta fumando cara? Tô nada, eu não sei. O cara ta fumando. Só desceu minha voz dele. Eu to aclamando. Como é que é cara? Repete mais uma vez isso. Vai me levar ai pra fazer uns assaltos? Cara, eu vou bater no peito e vou falar pra você, mas tem que vir rápido. Vem comigo. Vem comigo. Vem logo. Vem logo. Vem comigo peixe. Vem comigo, você vem como aqui cara? Como é que você tem carro ai? Tem carro ali na garagem, vou sacar lá pra nós. Ai o motoqueiro ai. Como é que faz pra chegar lá? Aqui ó, eu vou mandar. Pera ai cara, pera ai. Eu vou mandar uma quadrada aqui pra você então. O que é, Cadê? Pegou? Pegou aqui pra ela, rápido. Não tem barra? Não tem problema não cara, só pra roubar a primeira ali ó. Vem, vem, vem. Ixi, vou botar um novato pra roubar. Vai, vai que eu faço a contenção. Vai que eu faço a contenção. Entra lá dentro, entra lá dentro. Entra dentro da loja ali ó. Vai lá, vai pra lá. Vai cara, rouba um tonto ai cara. É pra roubar o cara cara. Vai, vai ai ó. Isso, dá um bavoro nele. Fala alguma coisa cara. Eu quero achar que você é um lunático. Como é que dá uma poroiada aqui nesse amigão aqui? Poroiada? Dá um cric. Ixi, o cara sabe. Pera ai cara, pera ai um negocinho. O que que você tá querendo fazer? Sequestrando, roubando o cara sem dar um chamado. Você tem que falar cara. A parada é o seguinte. Isso aqui é um roubo doidão. Mão pra cima se reagir. Eu te caio com a bala do cupim. Cara, como é que você faz o roubo meu truta? Se você não põe medo na mente do cara galã. Ah, ele não respondeu mano. Tá respondendo, ele respondeu. Já começou a amassar ele. Já chega apavorando. Eu não dei bala pra você ainda não. Você parece que é meio louco cara. Você rasga o cara ai e pronto. Ainda não é pra matar. Ficou essa moto aqui ó. Não dá pra roubar essa moto aqui cara. Como? Não dá nada. Só passar a chave aqui ó. Aí ó. Faz a contenção aí cara. Faz a contenção. Faz a contenção no redor cara. Bora maluco. Você já não passa credibilidade pelado cara. Com uma cueca de frango. Um pelo de bigode no peito pelo menos. Opa, o que que é isso ai? Ai 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 ai. Voltou ele ó. Toma. Você é doido rapaz. Você é doido rapaz. Vai 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 vai. Já rasga na moto dele. Bora, bora, bora. O dono da moto vortou. Aquele cara da lojinha ali cara. Será? Polícia cara. Socorro. Socorro. Socorro teu polícia. Caramba. E esse foi o fim da grande dupla. Ae turma vortão. Pra quem não sabe. Eu sou o ADM dessa cidade. Viu povo. Só que eu sou uma pessoa que não usa função de ADM. Eu só me deram o ADM e eu deixei aqui. Que eu gravo uns vídeos diferentes também. Mas aquela zoeira que aquele cara foi engraçado. Ele quitou vei. Agora eu to dando uma rodada aqui povo. Vai dando uma olhada nessa perseguição policial ó. Sentou. Eita lasqueiro. Olha o polícia cavucando atrás do caboclo. Vamos ver. Vamos atrás. Vamos atrás. Eita porra. O cara ta da maldade. Ó. Nossa senhora. Olha lá. Pegaram. 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 Nem peguei. Nem peguei. Ele bateu no carro. Quer saber de um negócio? Fala otário. Soa. Qual foi cuzão? Que isso. Não necessidade não. Meu celular. Meu celular. Deixa eu dar fuga da minha moto. Eu ia ficar com dinheiro sujo. Da meu celular. Da meu celular aí galera. Meu celular é pra me ligar. Mas eu leio. Vou ajudar esse cara. Vou ajudar esse cara. Corre crentinho. Corre crentinho. Corre crentinho. Corre crentinho. Corre crentinho. Socorro. 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 Batei. Tá bom né turma. Vamos bater um papo aqui agora. Que só foi com riria. Tiroteio. Bala pra cá. Eita. Aí não. Mas foi narqueada pra Tocantelar. Não deu pra nós bater um papo. Calma aqui. Tô fazendo uma mesclagem desse vídeo. Que eu adoro essa cidade também. Que eu consigo fazer. Uns trens diferentes. Inclusive tem um doidão aqui. Eu não vou fazer Paulinho. E aí irmãozão. Dá carona aí mano. Ou na hora pai. Já entra aí. Como é que tu tá aí. Meu irmão. Eu tô indo bem. Tá indo bem paisão. Tô indo. Cara. Tô com uma pistola potente aqui. Entendeu. Sério. Sério. Tô com a arma no pote. Tô com a arma no pote. Tô com a arma no pote. Cachorro. Vou meter o assarto. Vai o Ilano. Vai o Ilano. Ó. Eita. Colocou com a bala assim. Quer uma? Quer uma? Eu quero. Calma aí então. Calma aí então. Tive uma ideia aqui velho. Mas vai ser sacanagem. Pegou barato paizão. Você é louco paizão. Deixa eu ver aqui. Rapaz. Eu tô doido pra rasgar uns polícia rapaz. Você gosta de polícia rapaz? Eu não gosto de polícia não rapaz. E você? Ah. Também tô muito enxergado não viu. Falar a verdade de você. Vamos roubar uma loja que eles coxavenes rasga eles. Quer rasgar os PM? Bora. Cadê um banco aqui? Vamos entrar no banco. Vamos entrar no banco e tal. Engraçado que eu tô tentando não fazer Paulinho louco. Mas tá bem parecido né. Porque a minha voz já é vida. Ae bundudo. Uh. Olha o banco aí rapaz. Calma aí que eu vou puxar o roubo ali então. Fica aí na contenção aí. Fica na contenção aí. Fechou? Fica na contenção. Fica na contenção. Fica mirando a arma assim ó. Que se aparecer algum bundão aí você já mete bala. Vou roubar o banco nada turma. Olha o que eu vou fazer ó. Ae turma. Eu vou fazer uma hora aqui na entrada do banco aqui ó. Deixa eu sacar o meu celular. Serviços polícia. Tem um homem armado aqui na frente do banco. Tá dando tiro. Socorro. Vou dar uns tiros aqui no cofre agora. Procura. Vamos né. Vamos barulha. Bora, 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 patrão. Bora, patrão, bora, patrão. Bora, patrão. Bora, patrão. Ih, os coxas. Vai, maluco. Ih, foram atrás do cara. Ih, pera. Você roubou, roubou? Roubei, roubei. Eu tô sem bola, cara. Esse cara é muito legal pra zoar ele, pô. Tem que zoar uns caras chatos. Tá me ouvindo aí, safado? Agora eu tô. Esse que sou eu, cara. Eu vou te falar, meu tuta. Eu ia, cara. Vou falar a verdade. Eu ia implantar a prova pra você ser preso no meu lugar, cara. Eu ia ser um traidor. Cê é doido, hein? Não, escuta aí, cara. Tô falando. Eu ia incriminar você, mas você é gente boa. Ufa, ufa. Nossa, as reações dele são bem genuínas, né? Ufa, ufa. Ufa, ufa. Pronto aí, cara. Vai, cara. Equipa bala da... Ô, vou embora agora. Você manja dos roubos, então, né, parceiro? Mais ou menos. Por que você tá falando igual eu agora, cara? É porque eu quero te litar. Não, ó. Vai aí, ó. Eu tava com o brother aí, cara, só que a polícia passou ele. Tá me entendendo, cara? Passou o cara? A polícia passou o cara. Então vamos passar o policial que passou ele. Ninguém mexe com o brother do meu brother. Não, mas pode falar normal aí, cara. Que que é isso? Quer roubar esse caminhão aí, cara? Foi o cara do caminhão que mexeu com você? Do nada ele me voeu. Toma. Fala do caminhão. Fala do caminhão que tá lasqueira. Fala do caminhão. Fala do caminhão, cara. Fala do caminhão. Tá pasquia! Ixi, o que é que esse cara tá fazendo ali, pô? O que que eles tão indo fazer? Cês viram? Pararam a motoca aqui e tão subindo a escada lá. Tão espiando alguém. Vai lá, pô. Vai lá, pô. Esse cara tá... Aqui que eu puxei uma câmera. O que que é isso? Ixi, tá voltando. Vou roubar a moto dos caras aqui. Eu tento roubar, ó. Vou roubar, vou roubar. Tô roubando a moto do lado do cara. A Laís não vinha aqui, ó. Não, 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 não! Toma, você acha que pode fazer? Ah, ele não fez isso, forgado. O cara forgado, quer matar o cara só porque tá roubando a moto dele. Eu peguei o ID dele, acabei de patar a barre dele. Tá lascado, vagabundo. Eu decorei esse cabelinho vermelho aí também. Eu vou achar esse, vocês vão ver. Aê, turma! Vou ter um disfarce, não tô bem disfarçado, né? Mas vambora atrás desse safado aí. Vambora então, que aqui nós tá com o veículo apropriado, rapaz. Vocês acham que eu tô de palhaçada? Não tô de palhaçada nessa situação, não, meu truta. Vocês acham mesmo? Nós vamos encontrar ele no pelo. Vocês acham que eu vou usar negocinho? Não vou, não. Vou achar ele no pelo. Landa de robôzão é facinho de encontrar. Olha ele ali, não é? Olha ele aí, ó. Olha lá, ela chama com a roda, povó. É bonitão, gosta de chamar com a rodinha, é? A viatura quase capotou. Vocês viram? Tá doendo! Tá no negócio da mão? Tô! Tô preto! E ela não tá me atendendo! Olha ele ali, ó. Safado ali, povó. Pô, o cara tá correndo de mim, é? Desgrama. Acho que ele foi pra loja de roubo, povó. Hortou pra praça, vocês viram? Olha ele ali, povó. Olha lá. Ô, parceiro. O quê? Quanto tá essa moto aí? Ah, foi tu, né, cara? Foi tu que eu... Que tu ia roubar minha moto, né? Não, não era eu não. Ah, ele percebeu, povó? Foi tu que ia roubar minha moto? Ai, que bicho liso. Ah, seu chulezeiro! Olha aí o carro que eu arrebentei aqui, cara. Tem o meu cortes, rapaz. Tá de doido se ele não vai enxergar direito. Olha lá. Trancado. Corsa 98. Agora é o Corsa que vai botar pra lascar nesses vagabundo cabeça de lata. Ele vai ver, rapaz. Ele vai ver, rapaz. Ae, turma. Cansei, cansei. Queimei no golpe aqui. Puxei a placa dele mesmo. Puxei a placa da moto. A moto deu que tá aqui perto do hospital. Cadê essa porcaria dessa moto? Aí, ó. Parou essa porcaria aqui, ó. Vocês vai ver se eu não rebento com vocês. Eu vou arregaçar esses caras agora. Eles vai ver. Se a moto tá no hospital, bem provável que eles estarem no hospital, né? Ah, mas vocês vai ver. Vocês acham que eu tô de palhaçada? Que eu vou deitar aqui no meio do mato. Ui. Bonitinho. A hora que ele aparecer, ó. Pum, pum, pum. Olha com o cara pontal. Esse é pá. 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 Vocês vai ver. Vocês vai ver. Não me chamam o pau no pleno, vagabundo. Podem roubar a moto mais na cidade. Você vai ver o pilantra, carniceiro. Ali, ali, pô. Tá saindo um. Será que é um amigo dele? Eu lembro só do ruivo. É o dono do carro azul ou o dono da moto? Nossa, quase que eu rasgo o narizudo ali. Vocês viram o tamanho do nariz dele? Um ladrão de oxigênio. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, povo. Olha lá, povo. Nossa, fica do jeito que eu vou estourar a cabeça desse corno aí, ó. Ele é o amigo dele. Vai, monta, monta, vai, monta, monta, vai, monta. Pá, 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 pá. Tá lembado de mim, safado? Safado. Pá. Vagabundo, você é uma terra, rapaz. Eu sou ruim que mira maldinho de tronco. Nossa, povo, que tremedeira. Que mira ruim. Vai o outro querer roubar o Corsa. Quer o Corsa pra você, cara? Pega o Corsa pra você. Olha lá, olha lá, povo, olha lá, povo. Nossa, eu sou ruim de mira demais, mas vou matar ele. É complicado, povo. Porque eu gravo vídeo num monitor e eu faço live em outro. Então fica muito difícil. Cada hora eu tô com acessibilidade diferente. Então cada hora tá com um rumo. Não dá pra... Ah, enfim, vou matar ele. Eu vou matar ele, você vai ver, ué. E aí, é gostoso do cara mexer? Fala aí agora, morto. Ah, não tem jeito, né? Tá morto, eu tapado. Trouxa. Vai lá, povo, vai lá, povo, vai lá, povo. Fui procurar um lugar pra me esconder. Ele apareceu na minha mira. Isso, vai. Ah, não posso errar esse tiro, velho. Fica parado, ô corno. Pá. Tô falando, otário. Toma, trouxa. Ha, ha, ha. Cês acham que eu não tô lelé? Eu tô lelé, fi. Cês querem saber de outra? Vou ler outra melhor ainda. Só pra não terminar essa cariqueira com chave de ouro. Com certeza eles vão entrar dentro do hospital pra se tratar. Porque aqui é frente hospital. Então, resumindo, de frente do hospital, né? Tem o quê? Médico. O que o médico vai fazer? Obviamente vai tratar ele. Vou pegar eles lá dentro, fi. Vou pegar eles lá dentro. Que lá vai ser a chave de ouro pra eles ficarem mais irritados ainda. Ha, ha, ha. Olha meu disfarce. Olha meu disfarce. Ha, ha, ha. Cês acham? Pera aí. Agora cês não notam nunca, seus vagabundos. Vamos entrar de boa. Olha lá ele, olha lá ele. O Nicórnio, Nicórnio. O Nicórnio. Está chegando sua DM. O Nicórnio. E aí? A DM aqui, a DM aqui. Ô Nicórnio. Tá a DM. Da NC então. O que que tá acontecendo? Da NC. Não fala nada, fala nada, fala nada. Não fala nada. Da NC, Nicórnio. Aqui ó, aqui ó. O Nicórnio. O Nicórnio. O Nicórnio. Um de cada vez. Um de cada vez. Quem que é o seu amigo ali? Ô cara, meu amigo ali embaixo, cara. Tá. Opa, DM aqui. Então, Nicórnio. Quem é seu... Chegou um cara doidote no hospital. Ser doido sem ele, doutor. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não, um de cada vez. Levanta a mão, um de cada vez. O que que aconteceu? Fala você. A mesma história? Posso falar? Certo. Que que aconteceu que nós estávamos ali querendo pegar um mano. Lá na concessionária. O que que aconteceu que nós estávamos ali querendo pegar um mano lá na concessionária. funcionária aí aí quando eu percebi que minha mãe tava morrendo roubada entendeu tá bugando aí o cara tá bugando aí ó eu fui lá e deitei o cara tá ligado mano aí depois ele voltou de novo esse cara ele tava com a perua toda desengonçada lá entendeu aí ele chegou e tentou matar nós ele falou e aí cara tá lembrado de mim aí eu saí fora né o cara começou a pipocar depois eu voltei sem querer e matei ele de novo tá ligado mas eu sei mão na cabeça já era a mão na cabeça é o cara não é um cara eu vou te pegar cara seu safado do caramba eu tô ligado que é ele que é o maluco ó eu não sei se você é um cara não é um cara não eu não sei se eu não sei se você aqui é um cara Sem função de ADM no final, povo. Só pra sacanear mais ainda, ó. O médico não vai reviver, não. Fica os dois aí, seus trouxas. Seus trouxas. Aqui pra vocês, ó. Aqui pra vocês, ó. Trouxa é você, cara. Fica duvidado, cara. Tá mexendo com o hack, trouxa. Aí, ó. Ai, ai, que resenha, turma. No final, o que que aconteceu? O cara fez um chamado pro ADM, né? Aparecia ali meio de máscara. Eu acho que como eu aparecia ali, eles achou que eu era ADM. Meio que sou, né? Olha, ao invés de eu matar eles, vou puxar o NC aqui de ADM, né? Que é a função de administrador da cidade. Vou fingir que eu sou um. Puxo ele pro teado e ele vai tomar uma chuchada. Ó, vou falar pra vocês. Uma das vinganças mais diferentes que eu já fiz aqui no canal. Alguns gostam, outros não, mas foi diferente. Tô tentando uma sobrevoada aqui na cidade, ó. Mas de vez em quando eu gosto de gravar aqui uma analogia diferente, né, povo? Se vocês gostaram desses vídeos nesse estilo assim, com um pouquinho mais de poder, né? Que é um entre muitos, na verdade. Um entre... Nem sei o que eu tô falando mais. Mas é isso aí, povo. Cusada no like. Me segue no Insta. Arroba Paulinho Louco. Quando eu bater um milhão lá. Eu vou postar uma foto de tanga lá. Não vou não, que eu tô sendo banido agora do Insta. E cusada no like. Se inscreve no canal. Até a próxima, nesse mesmo horário. E tamo junto, seu safado. É nóis. Tchau! 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 Tchau!